Há rumores que essa escada de 75 degraus, localizada em Georgetown, onde foi gravado o filme O Exorcista, ainda é amaldiçoada. O que será que tem por trás de tudo isso? Os mistérios do Exorcista? Vários fatos reais? Bem, hoje você vai descobrir a verdadeira história do Exorcista. Eu sou Rodrigo Veronese e bem-vindos ao canal Histórias Incríveis. Quando se fala sobre o filme O Exorcista, algumas pessoas já mudam seus semblantes. O filme por si próprio já é assustador. Mesmo se tratando de uma encenação, as pessoas temem pelo mesmo. Mas se eu te dissesse que esse filme foi baseado em fatos reais na vida de um menino aqui nos Estados Unidos, você acreditaria se eu lhes dissesse que no momento da gravação do filme algo terrível aconteceu e que algumas pessoas foram mortas misteriosamente após a gravação desse filme, você acreditaria? Antes da realidade das filmagens, você precisa entender a verdadeira história que inspirou o filme O Exorcista. O filme foi inspirado na vida real de um menino de 14 anos chamado Robin Van High, chamado pela igreja de Roladu. Ele morava em Mount Rainier, no estado de Mellon. Tudo aconteceu em 1949. Robin era apenas um menino, muito sozinho, devido a ser filho único. Ele vivia trancado dentro de casa, pois era tempos de guerra, a Segunda Guerra Mundial. Robin não tinha muitos amigos. Foi então que ele começou a ter um grande afeto pelo seu tio Herod, que era quem ficava fazendo companhia para ele na maior parte do tempo. Em um dos seus encontros, Herod apresentou ao menino a tábua de Ouija. Para você que nunca ouviu falar sobre a tábua de Ouija, é uma tábua de madeira com as letras do alfabeto, que contém as palavras sim e não, usada para falar com espíritos de pessoas que já se foram. Por volta de 1948, infelizmente, Herod veio a falecer. E estava na cara que Robin iria usar a tábua de Ouija para se comunicar com o tio, pois seu tio Herod era sua única companhia. Após a morte de seu tio, movimentos estranhos começaram a acontecer durante a noite na casa de Robin. Os pais de Robin começaram a anotar um comportamento estranho. Robin passou a ter comportamentos agressivos. Os pais já não reconheciam mais Robin, seu próprio filho. Então os pais tiveram que amarrar o menino, e mesmo amarrado, ele derrubava tudo e todos que estavam na sua frente. Era algo sobrenatural, na qual os pais já não sabiam mais o que fazer. Os vizinhos escutavam os gritos à distância. A voz era grossa e com palavras sujas. Os pais tentaram de tudo, chamaram médicos, psicólogos, psiquiatras, mas ninguém sabia dizer o que estava acontecendo. A única coisa a se tentar era o exorcismo. Foi então que a família chamou o pastor luterano, religião da família The Mayor Shoes. O pastor tinha descoberto que não era uma doença que afetava a vida do menino, mas sim, era uma força maligna que somente a fé poderia resolver. Em 17 de fevereiro de 1949, o Rob amarrado em seu dormitório, durante a noite, o reverendo relatou que enquanto dormia, os móveis e cobertores mudavam de lugar. Além de estranhas rachaduras terem aparecido em todo o prédio, uma cadeira de aço foi arremessada contra a parede pelo menino, que sem entender, tinha se livrado de todas as amarras. O reverendo não teve outra alternativa, a não ser chamar o padre católico romano, Edward Huggs, para começar o exorcismo no hospital da Universidade Georgetown, uma instituição jesuíta. Já na primeira sessão, o menino fez um ferimento grave na mão do padre. Então, tiveram que interromper a sessão. Quando o menino Rob foi para sua casa descansar, seus pais notaram que em seu corpo havia dizeres feitos com sua própria pele. Estava escrito Inferno, Satã, e alguns relatos dizem que também estava escrito São Luís, na qual os pais interpretaram que era para eles irem para São Luís, que era seu endereço antigo. Então, a família pegou um trem para São Luís, onde encontraram o compadre Raymond e o reverendo William, que assumiram o caso. Após obter permissão para realizar novos rituais, o padre Walter Halleron performou o exorcismo no hospital da Universidade de São Luís. Foram 30 sessões diárias. Halleron chegou a quebrar o nariz, dada a força sobrenatural quando o menino Rob estava possuído. No trigésimo dia de exorcismo, em 18 de abril de 1949, o menino Rob teria acordado dizendo não se lembrar de nada. A família mudou de casa, e segundo relatos, o garoto não foi mais atormentado. Agora vamos para mais uma história real, que seria o filme. Muita gente fala muita besteira sobre as filmagens, que 450 pessoas morreram queimadas, que tinha um dragão de fogo com língua rosa. Não, mentira. Aconteceram sim mortes estranhas durante a gravação, na qual eu acredito sim que tem algo maligno envolvido. Vou te falar o que realmente aconteceu. Primeiramente, o filme é de 1973, dirigido por William Fredkin e escrito por William Peter Blade, que foi baseado na história real que eu acabei de contar para vocês. Você já deve ter ouvido falar que enquanto o filme estava sendo gravado, ocorreu um incêndio e morreram várias pessoas. Não é? Mentira. Aconteceu um incêndio sim, do nada. Mas foi em um final de semana, onde não tinha ninguém no set de gravação. Porém, o incêndio fez um estrago geral. Destruiu praticamente tudo. As gravações foram interrompidas por cinco semanas, até que se ajeitasse tudo de novo no set. Mas e as mortes? Eu ouvi falar. E você está certo. Rolou muitas mortes estranhas durante o período de gravação. Por que não começar pelo ator Jack, que faleceu uma semana depois de ter terminado a parte dele nas gravações do filme? Faleceu de pneumonia. Estranho, né? Uma semana depois? Lembrando que todas essas mortes foram fora dos bastidores. E não durante o momento da gravação. Mas sim, com certeza é muito estranho. Porque todas essas mortes aconteceram em um período curto, durante o período de gravação. E foi uma morte atrás da outra. E somente acontecia com pessoas que faziam parte do filme. Até mesmo um rapaz que fazia o efeito da fumaça, que saia da boca deles, foi morto de maneira inesperada. Ele simplesmente morreu. Para você que não sabe, era usado uma temperatura negativa. Deixava um estúdio refrigerado para dar o efeito fumaça enquanto eles falavam. Para parecer bem natural. O que dizer do vigia que ajudava na organização do filme? Foi morto a tiros e nunca foi achado ocupado. Dois carpinteiros que trabalhavam para a produção do filme, um cortou o dedo da mão e o outro cortou o dedo do pé. O irmão de uma das figuras mais importantes do filme, Max von Syddan, faleceu enquanto Max estava gravando o filme. Sobrou até para o auxiliar de câmera, que tinha acabado de ganhar um bebê. Infelizmente, o filho dele morreu. Estranho, não é? E muito mais coisas horríveis aconteceram. Em 1960, a verdadeira casa do menino Robin, que fica em Mount Rainey, pegou fogo e até hoje eles não sabem o porquê. Muito estranho. Então a prefeitura da cidade resolveu fazer um parque, na qual era chamado Parque do Exorcista. Tem gente que até hoje não passa na calçada, de medo que alguma coisa malignos possua. Agora vamos direto para o Washington DC, onde foi filmado o filme Exorcista, que hoje é motivo de discussão para alguns, que ficam na dúvida se a casa mais usada foi a da direita, ou a casa da esquerda. Quero nem saber de que lado foi mais usado, direita ou esquerda. Eu só quero é conhecer junto com vocês. Vamos. Nessa casa aqui, ao meu lado direito, foi filmado o filme Exorcista em 1973. Há rumores dos vizinhos que ainda escutam alguns sons tenebrosos. Se é verdade, eu não sei. Porém, que dá uma trancadinha na tabará. Eu vou filmar mais de perto para vocês. Aqui é a entrada, como vocês podem ver. Esse é o prédio. O endereço é esse aqui, na 3600 Prospect Avenue. Então, estou marcando para vocês. É isso aqui, ó. E você estando aqui, você sente que o clima é um pouco pesado. O que mais chama atenção é que não são rumores, são fatos reais. Bem, agora vem comigo, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho da escada, onde foi filmado uma cena que chama muita atenção, na qual o padre é possuído pelo demônio, pula a janela e cai embaixo dessas escadas, que eu vou mostrar para vocês. Bem, a gente já vai chegando. Aqui é um ponto muito turístico, onde as pessoas costumam vir em dias normais. Nós estamos em época de pandemia, por isso que você vê tudo vazio. E descendo aqui, a gente já consegue ver que realmente essa foi a escada que foi gravado o filme. Veja bem. E a gente caminhando por ela, a gente consegue perceber um silêncio muito grande. É lógico que o povo gosta de exagerar um pouquinho. Então, eles falaram que essas paredes aqui, você pode mostrar essas paredes para eles, que essas paredes estão amaldiçoadas até hoje. E que algumas pessoas foram possuídas, algumas entraram em depressão e se mataram. Isso aqui já virou um patrimônio histórico de Washington DC. E foi bem ali onde o padre se jogou e morreu. Então, a gente vai descer. Eu vejo muitas pessoas fazendo desafio, né? Vindo aqui de madrugada, de noite. Eu não me arrisco de jeito nenhum. E esse filme se tornou um fato histórico na era do terror. Muita coisa aconteceu nesse filme. Deixa eu descer mais um pouquinho para vocês. Foi bem aqui que ele se joga na janela e cai aqui embaixo. Hoje eu dei sorte de gravar para vocês que não tem ninguém aqui. Então, eu tenho liberdade para falar com vocês. Mas afinal, você acredita nessas histórias? Esses fatos que ocorreram com toda essa história criada pelo filme Exorcista? O que aconteceu depois? Coisas demoníacas? Você acredita? Eu prefiro não opinar. Mas e você? O que você acha de tudo isso? Essas coisas realmente aconteceram? Foi coisa da cabeça das pessoas? Ou será que realmente foi o demônio e coisas malignas? Deixa aqui no comentário que eu estou muito curioso para conhecer a tua opinião. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.